Eu confesso aos irmãos que me sinto maravilhado poder mais uma vez estar compartilhando a palavra com os irmãos Fico feliz também, irmão, por ficar no seu rio conosco E eu confesso que também poder chegar até aqui, meus amados Houve uma luta tão grande, mas o Senhor Ele sabe Às vezes o Senhor Ele nos prova, a nós verdadeiramente, pastores, para nós sermos aprovados Sabe por que o Senhor Ele prova você a cada dia? Sabe por que o Senhor a cada dia Ele levanta você de manhã? Aleluia, Ele coloca uma luta Aleluia, não é para te entristecer, meus queridos Não é para deixar você sem fé, sem esperança Mas sim para você conhecer que você precisa de um Deus E quando nós precisamos de um Deus, igreja Aleluia, nós clamamos, nós buscamos a presença dEle Porque é dEle que nos vê o socorro Aleluia E eu estava ali Passando por tribulações, a viagem passada Inclusive até falei com o meu pastor aqui Que eu já considerei como meu pastor E eu disse assim, olha pastor Eu vou chegar, eu vou entregar o caminhão Não sei se é eu que vou ao rio Isso era o meu homem falando Isso era o meu eu falando Talvez você que já tem dito, eu não vou aguentar mais Eu não quero mais Eu não estou aguentando mais Aleluia, nunca se esqueça Que a última resposta vem da boca do Senhor Aleluia, a última palavra Aleluia, ainda que o homem faça plano Aleluia, mas Deus se levara no trono Aleluia, para te dar vitória e te dar a última palavra E eu cheguei ali na minha empresa Disse ao meu patrão Para ele me dispensar Verdadeiramente ele não quis me dispensar Ele disse, olha Vai para a tua casa Vai descansar E depois nós voltamos a conversar Mas o que eu quero dizer Aleluia, nessa noite Não é para me vangloriar, não Não é para dizer que eu sou melhor, não É para dizer, igreja Que quando nós estamos cansados O Senhor, Ele pega nas nossas mãos Aleluia, e caminham conosco Aleluia, ainda que o vento venha a ser contrário Ainda que a luta venha a ser grande Aleluia, ainda que você dentro do barco E você é visto as ondas contrárias Mas além das ondas Aleluia, está o todo poderoso Aleluia, para te dar vitória Para te dar a sua seira Para me envolver a tua alegria É este o Deus, igreja Aleluia, que nessa noite Nós devemos glorificar Nós devemos exaltar Porque Ele vive Aleluia, e Ele reina em nossas vidas A palavra do Senhor nos diz rapidamente Já estou entregando a oportunidade Ainda nós estávamos comentando ali no retiro Foi muito bom, estava precisando desse retiro A minha alma, confesso aos irmãos Estava aflita, abatida Até mesmo pensando, até desistindo do Evangelho Mas ali novamente eu tive um encontro com o Senhor Novamente, aleluia Eu tive um prazer De sentir o Senhor De estar glorificando De estar exaltando Aquele que vive E aquele que reina Para todo o sempre Aleluia Nós estávamos comentando Sobre o vale A palavra nos dá Uma palavra tão perfeita Aleluia Que Ezequiel Chegou diante ao Senhor Aleluia Eu começo a imaginar A igreja Ezequiel e Jesus Caminhando lado a lado No meio daquele vale Só tinha osso Tinha que sair desviando os osso Porque senão quebrava Eu começo a entender Mas o que eu quero dizer Nessa noite Sobre o vale Talvez você que adentrou Nesse lugar Talvez você que adentrou Com o sonho enterrado Talvez você que adentrou Com o projeto Aleluia Enterrado E não vê mais solução E eu começo a imaginar Ezequiel Aleluia No diário maravilhoso Com o Senhor Caminhando ali Podendo ver Aquela maravilha Mas por que maravilha Se só tinha outro Vocês vão entender O motivo da maravilha Aleluia Pelo qual o Senhor Colocava no meu coração A tarde toda Orando ao Senhor Ali deitado Pedindo ao Senhor Uma palavra Olha Senhor Eu vou ter uma oportunidade Mas que não seja eu Mas que seja o Senhor Falando com a igreja Aleluia Eu começo a entender Eu começo a entender Quando o Senhor Disse a Senhora Profeta Pode esses ossos Reviver O que eu quero dizer Nessa noite Para você Meu querido Minha querida irmã Aleluia O Senhor Nessa noite Quando você Entrou por aquela porta Quando você Se sentou No seu lugar Eu começo a imaginar Você olhando A sua esquerda Você olhando A sua direita E dizendo assim No teu coração Olha Hoje eu quero Ouvir uma palavra Do Senhor Hoje se o Senhor Não falar comigo Aleluia Eu já não estou Aguentando mais Eu já não quero mais Aleluia Mas nessa noite Aleluia Manda o meu Senhor Dizer Pode os teus sonhos Reviver Pode os teus sonhos Aleluia Se tornar realidade Só quem quer glorificar Deus Se você puder Entender Aleluia A dimensão do Senhor Você está glorificando Você está levantando Sabe por quê? Porque aquele que restaurou Aquele que ressuscitou Aleluia Aqueles ossos Estão aqui Sabe por quê? Para te dar vitória Para restaurar O teu sonho A ser o Senhor Te cometeu E está demorando Sabe por quê? Porque não é tempo ainda Deus está tratando Em nossas vidas Aleluia Aleluia Por isso eu começo A imaginar Segundo a história Dois bíblos Segundo o teórico Quando fala sobre Vale, pastor Aleluia Pois o meu coração Ele se alegra Teórico Aleluia Uns interpretavam De maneira diferente Às vezes nós estamos Num rale Às vezes nós estamos Passando por luta Provações Não é porque o Senhor Esqueceu de mim E nem de você não Não é porque o Senhor Prometeu E Ele não é fiel Para cumprir não Às vezes o Senhor Ele quer Nossa vida Igreja Aleluia Isso é uma posição Uma palavra Conflicta Como Ele falou Para Ezequiel Olha Ezequiel Pode esses ossos Remover E Ezequiel E a igreja Começa a imaginar Sem dúvida No coração Sem dúvida Alguma Ele diz assim Olha O Senhor Sabe O Senhor Ele sabe Igreja Como você E a metrô O Senhor Ele sabe Aleluia Como foi o seu dia O Senhor Ele sabe Aleluia Como foi o seu deitar E o Senhor Levantar Mas nesta noite É uma frica A levantar Quando o meu Senhor me dizia Que Ele está a vir Sabe para quê? Para restaurar o teu sonho Para trazer alegria A felicidade Quando o mal Você tem almejado Aleluia Então nesta noite Veja Glorifica o Senhor Busca o Senhor Diz Enterre o teu sonho Nesta noite Manda o Senhor dizer Pode os teus sonhos Reviver Pode os teus sonhos Aleluia Se tornar realidade Aquela porta Que você não vê Mais solução Aquela porta Que você não vê Mais Aleluia Saída Pode essa porta Se tornar beta Pode aquela Enfermidade Que o meu Já desenganou Aleluia Voltar A saúde Sim Mas para que isso Venha acontecer Nesta noite Devemos ter Um verdadeiro Encontro com o Senhor E a palavra Do Senhor Me diz Que felizes Foram aqueles Que tiveram Encontro com o Senhor Se nós começarmos A falar sobre Essa palavra Pastor Nós vamos Até amanhã Ele não Acaba Porque eu não Conheço Ninguém Pastores Que tiveram Encontro com o Senhor Aleluia Verdadeiramente O Senhor Desperdeu De mão vazia Eu não Conheço Ninguém Da Bíblia Pastores Que eu tive Encontro com o Senhor Chorando Que não voltou A alegria Eu não Conheço Ninguém Da Bíblia Mas irmãos Aleluia Que tem Encontro com o Senhor Sem nada Para comer De casa O Senhor Ele enviou A providência Então o mesmo Deus Jabraão Isaac Jacó É o mesmo Deus Da minha vida E da tua vida Amém igreja? Somente aqueles que acreditam Glorificam ao Senhor A palavra ao Senhor Só porque a igreja Porque o Senhor Ele se faz Detente E se o Senhor Está presente Grandes Quais estão morrindo Neste lugar Grandes Quais estão morrindo Na tua vida Nesta noite Amém?